Fala pessoal, tudo bem? É super desafiador se manter ativo dentro de casa, né? E se eu te disser que com coisas simples e criativas a gente consegue melhorar nossa saúde física e mental? Foi pensando nisso que eu precisei na internet algumas formas de adaptar meus treinos a esse cenário home office. Eu basicamente utilizo depois do trabalho uma cadeira e um elástico para fazer meus exercícios e me manter mais disposto. Mas você aí pode encontrar o melhor formato. Tudo isso para a gente ficar mais disposto e sair mais fortes dessa. Ah, e não se esqueça, beba água.